O Canta Lentejano já é património imaterial da humanidade, depois da aprovação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Três anos depois do Fado, é agora a vez do Canta Lentejano ser declarado o Património Imaterial da Humanidade pela Unesco, um prémio que visa preservar e transmitir às futuras gerações este género musical. De chapéu, colete e lenço ao pescoço, homens cantam em tom grave músicas características do baixo alentejo, canções também conhecidas como modas. Foi formado praticamente no campo e o pessoal vinha do campo cansado, juntavam-se nas tabernas para disfarçar as suas dores e as suas mágoas e a sua miséria, cantavam uma cantiguinha e assim passavam melhor a vida, juntavam-se ali sete ou oito, depois apareciam nove ou dez, iam-se formando assim os cantos, depois formavam um grupo e esse grupo ia para a frente. A candidatura do Canta Lentejano a Património Cultural e Imaterial da Humanidade deu entrada a 28 de março de 2013 no Comitê Internacional da Unesco. Há três semanas foi considerada exemplar pelo Comitê de Avaliação, um prémio que leva Portugal além fronteiras. Passaremos a ser ouvidos mundialmente, que é isso que nós trabalhamos e que nós queremos que sejamos mais representativos e que continuamos com vontade de cantar, porque até aqui parece que ninguém se lembrava de nós até que chegou a altura de sermos merecedores deste lindo prémio. O cante é a terceira nomeação portuguesa a receber reconhecimento internacional depois do fado em 2011 e da dieta mediterrânica em 2013. Atualmente existem mais de 150 grupos de cante no Alentejo, músicas que nos lembram de tempos passados. Obrigado.